Eu acho que as principais habilidades e lições que eu aprendi aqui se baseiam no fato de que eu aprendi a me organizar nos estudos, aprendi uma nova forma de focar, formas melhores de tirar dúvidas, formas melhores de eu entender, digamos que eu aprendi a estudar aqui basicamente. Uma dica que eu dou é prestem muita atenção nas aulas, anotem tudo que os professores falam, que ajuda muito e simulados do SAS também vão ajudar bastante. Assim, eu vejo que muita gente lá tá vendo coisas que pra eles é um absurdo, que é ah, o que é isso? Nunca vem na vida. E pra mim é tipo algo que o Dom Bolsonaro ensinava, que a gente reclamava que isso durava pesado, mas depois a gente vê totalmente a diferença que faz isso. Obrigado por ter culgado. Eu acho que o carinho também dos professores, da coordenação é uma coisa que a gente leva bastante, assim, uma coisa que fica bem marcada na gente. Eu quero agradecer muito todas as famílias presentes, todos os alunos que compartilharam das suas conquistas, das suas vitórias, trazendo pra nós a certeza que o nosso propósito, a nossa missão de educar com excelência para um mundo melhor, está sendo construído de uma maneira muito sólida, muito duradoura. Estamos colhendo os frutos. Obrigada, famílias. Obrigada, alunos. Dom Bosca pra vida toda. Orgulho de pertencer. Obrigada, alunos. Obrigada, alunos.